Rômulo Archimedes Cair as calçadas Uma coisa certa é Eu penso assim Toda oportunidade é o karma Imagina aquela brisa Que dá cara frio Dinheiro no comprar O que te causa arrepio Tô nessa vida louca Em busca de emoções Mais sensacionais Sensações Imagina aquela brisa Que dá cara frio Dinheiro não compra o que te causa arrepio Tô nessa vida louca em busca de emoções Mas sensacionais sensações Rômulo Arquimedes, o Coringa dos Paredões Você pede o cabelo dela voar Quase dez e a avenida tá lotada Correndo nato, sempre esperto com a vida Eu cheio de ouro e a camisa na rotada Só pra idade, pro prosperidade Sempre ligeiro entre o carro e as calçadas Uma coisa certa é Eu penso assim, toda oportunidade é o karma Imagina aquela brisa que dá cara frio Dinheiro não compra o que te causa arrepio Tô nessa vida louca em busca de emoções Mas sensacionais sensações Imagina aquela brisa que dá cara frio Dinheiro não compra o que te causa arrepio Tô nessa vida louca em busca de emoções Mas sensacionais sensações Rômulo Arquimedes, o Coringa dos Paredões Tô nessa vida louca em busca de emoções Tô nessa vida louca em busca de emoções